Oi minha gente, vamos pra mais um vídeo. Estou aqui nas organizações e estou aqui no mini closet pra organizar as coisinhas de bebê que eu ganhei no chá revelação. Tava querendo colocar numa caixa e colocar lá embaixo, mas ela me lembrou aqui do móvel que eu guardo aqui, as coisas de cama. Aí tinha um que eu guardava, guardava assim algumas coisas que ainda ia ser pra uso quando precisasse. Aí eu vou organizar aqui pra deixar as coisinhas do bebê ao invés da caixa. Aí tudo eu vou acumulando aqui e fica bem limpinho, bem organizadinho ao invés de estar lá embaixo. Aí eu tô aqui com as fraldas, aqui nessa bolsa tem os perfuminhos, as coisinhas. Deixa eu virar aqui pra vocês verem melhor. Olha, aí aqui nessa bolsa tem mais fralda, lencinho umedecido e esses perfuminhos, sabonete. Aí eu vou pegar uma caixa, caixa normal aqui que eu tenho, tipo essa daqui, e vou colocar os perfuminhos, as coisas de uso. Aqui ó, tem esse escobertor que foi, que é uma toalhinha de banho e uma manta, que a gente ganhou quando ganhou o lençol da nossa cama ali. Aqui ó, tem a naninha que foi no dia da surpresa, que foi pra fazer a mãe e a minha sogra, a lã e o macaquinho. Aí eu vou juntar aqui, que ele ganhou já três roupinhas, ele já ganhou no chá revelação. E as fraldas, aí eu vou organizar, ó, tudo aqui nesse espaço, ó. Deixar bem organizadinho, é bem fundo. Aí eu vou colocar as fraldas lá atrás e deixar as roupinhas tudo bem organizadinho aqui. Então, depois eu mostrar pra vocês. Aqui eu guardar algumas almofadas e travesseiros, aqui eu gosto de guardar os cobertores e aqui eu gosto de guardar as roupas de cama. Aí eu vou dar uma organizada aqui pra ficar também as coisinhas aqui. Ó, gente, por ali já coloquei as fraldas. Coloquei no fundo porque já fica lá guardadinho. Aí aqui tem fraldas, ali também são as fraldas e aqui são três pacotes de lenço em umedecido. Ali é o... a toalha de banho e um edredomzinho também. Aí ele ganhou essas três roupinhas, que é o macacãozinho, outro aqui e esse daqui, que é o kit de maternidade, ó. Que é uma saídazinha também. Aí vou colocar elas nessa sacola também que eu tenho aqui, pra colocar ali em cima daquela. E essas coisinhas assim eu vou deixar numa caixa, porque quando for comprando e tudo, eu já vou deixando tudo de... de perfumizinho, cheirinho, sabonete, essas coisas, vou deixar tudo numa caixa. Pra não ficar solto aqui, né? Pra não ficar difícil de limpar também. Aí vai ficar aqui, ó. Graças a Deus. Que maravilha. Já tem bastante coisinha. E, minha gente, por aqui já finalizei ali a organização. Aproveitei, dei uma geral aqui nas minhas coisas, no mini closet, nos meus calçados, que tava empoeirada. Aí aproveitei pra dar uma geral em tudo. Aí já varrei aqui o quarto. Vou baixar ali as costinas. Aqui tem umas bolsas que é pra levar lá pra baixo. E ontem comecei a organizar aqui gavetas da minha penteadeira, de guarda-roupa, essas coisas. Porque também estava bagunçada. E organizei tudo hoje. Finalizei, né? O que tava faltando. Aí, ó. Limpei tudo aqui, minhas coisas, meus calçados. Organizei. Organizei aqui os de Alain. Tirei uns pra lavar. Minha gente, aí eu organizei aqui as coisas. Aqui eu mantive nossos lençóis de cama. Os de se enrolar. Os lençóis que a gente se enrola. Aqui fica os forros de cama. Aqui eu forro na cama. Aqui eu deixei os travesseiros e as almofadas. E aqui nessa sacolinha, eu gosto de deixar tudo emaladinho. Deixei as fronhas, capas de almofada. E aqui embaixo, eu deixei as coisinhas do bebê. Aí, coloquei aqui, ó. As fraldas. Aqui tem uns lencinhos umedecidos e fralda. E aqui eu coloquei as roupinhas numa sacolinha também. E ali o edredom. Aí, nessa caixa, eu deixei as coisinhas de produtos que ele ganhou. Aí, deixei aqui porque fica melhor pra não ficar solto. Aí, nessa parte aqui, eu vou colocando as coisinhas quando for ganhando, comprando. Enfim, eu vou deixando tudo aqui. Aí, limpei tudo, organizei, ó. Pra vocês terem uma noção. Organizei também aqui as coisas dos calçados. E é isso, minha gente. Coisinhas organizadas. Daí, eu vou descer aqui com essas outras coisas pra lá pra baixo. Aqui na porta também, ó. Tem uma caixa que é da árvore de Natal. O quarto ficou vazio novamente sem minha árvore, que tava bem bonitinha aqui com ela. Aí, deixei ela em uma caixa já pra guardar pra o ano que vem, né? Se Deus quiser. E é isso. Muito obrigada, minha gente. Também a todo mundo que comentou a respeito do nome do nosso bebê, Leônidas. Aí, muito obrigada a todo mundo que comentou. Deixa eu acender aqui a luz. Agora, eu vou ver se eu dou uma arrumada nas minhas unhas. Que eu quero ir pra novena à noite, lá pra igreja. Por aqui, ó, estamos baby crescendo. Vocês pedem pra mostrar a barriga, o tamanho eu nunca mostro. Olha como tá hoje, ó. Como está grandinha, bicuda. Que tinha gente que tava dizendo, vai ser menino. Pelo formato da barriga, tá bicuda. Vai ser menino. E realmente foi menino. Agora, uma coisa, minha gente. Não compare ou não... Como é que eu posso dizer? Digam que vai ser menino ou menina por conta de enjoo, viu? Porque eu sofri muito com enjoo, ó. E foi menino, tá vendo? Que tem gente que diz que quando tem muito enjoo, é menina. E foi menino. Aí, estamos aqui, ó. Olha como tá hoje. Aí, vou descer aqui com essas coisas pra deixar o quarto pronto. Tudo organizado, limpinho. E vou começar a dar uma arrumadinha nas minhas unhas pra mais tarde da noite e ir pra igreja, se Deus quiser. Bom, minha gente. Aí, eu aqui vendo alguns comentários, né? Do vídeo aí sobre a escolha do nome. É... Que eu sabia que teria, né? Alguns comentários aqui. Eu acho interessante porque... Até quando eu tava pesquisando mesmo o nome, ou vendo, ou até já ouvi, ou já convivi com pessoas que tem uns nomes assim, tão diferentes, tão estranhos, que por isso que eu falei, eu estranhei assim já de primeiro por ser um nome forte, né? Mas depois, eu acostumei de boa e era o que eu queria também, assim. Decidi com a Alain, de ficar esse nome mesmo, né? De Leônidas. Aí, eu vendo que... Aqui, até eu pesquisando mesmo, eu vi cada nome estranho. E eu sou das redes sociais, já vi também, já ouvi cada nome estranho, que nem parece ser nome de uma pessoa, parece ser o nome de um objeto. E eu fico imaginando como as pessoas também criticam as escolhas dessas pessoas, né? Pelo fato de colocar o nome assim. E Leônidas, se vocês pesquisarem aí, é um nome masculino, viu? Não é um nome feminino, não. Também, que eu vi aqui nos comentários. Que eu saberia que teria. Mas é isso, minha gente. Foi nossa escolha. Será o nome. E tem muitos nomes muito mais diferentes do que Leônidas. Cada um tem suas escolhas, né? E o que eu achei legal, já tô aqui, minha gente, com as coisas pra arrumar minhas unhas, foi que eu vi comentários de pessoas dizendo Ah, eu tinha um tio com esse nome, eu tenho um tio com esse nome, eu tenho um sobrinho com esse nome. Olha que bom. Ai, minha gente. É isso. Dura pra ver nosso beijo. Num tempinho certo, né? Com a graça de Deus, vai continuar dando tudo certo. Já está dando. E é isso, minha gente. Agora eu vou aqui arrumar minhas unhas. Minha gente, por aqui, já anoiteceu, eu já estou pronta. Tô esperando a lança ajeitar pra gente ir pra igreja. Deixa eu mostrar aqui a vocês como eu tô. E olha só meu look de hoje. Vestido, né, minha gente? É claro, porque calça tá ficando muito desconfortável. E super confortável pra barriguinha que está crescendo. Ai... E uma sandalinha também no pé. E já estou pronta. só esperando a lança que o homem deixa pra se arrumar com cinco minutos. Apenas. Em cima da hora. Uma reação e meio. Minha gente, já chegamos da missa. E hoje tinha gente, viu? Tava lotadíssimo. Ai, já tô aqui, tô olhando no espelho. Tô aqui já me desmontando para me organizar para dormir. Amanhã é um novo dia. E... Já tô aqui tirando batom, tirando pó pra já começar me ajeitar pra dormir. Moleque, coisa, viu? O homem só vai vestir a roupinha, né? Tá pronto. Marmolé pra ficar assim mais ou menos é todo um processo, viu? Aí vou aqui tirar a maquiagem. Maquiagem não, né? Que eu só botei um pó e um batom meio pra não sair que nem uma panda, né? Cheia de olheira. aí vou aqui tirar pra lavar o rosto pra ajeitar e dormir, minha gente. E é isso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui mais um dia comigo, que acompanhou aí mais um dia, mais uma rotina. Fim de semana eu fico mais de boa. Aí aproveitei pra ir dando uma organizada aqui nas coisas. Os presentinhos do bebê também estavam tudo ali que eu ia arrumar uma caixa e resolvi colocar ali no móvel e ficou ótimo. Vocês viram aí? Tá ali guardadinho até a gente fazendo o quartinho, organizando, comprando as coisinhas. Inclusive, hoje gravamos o vídeo mostrando onde vai ser o quartinho do bebê. Alan postou lá no canal dele. Vou deixar aqui no primeiro comentário o link pra vocês clicarem e acompanhar. E acompanhar aí onde vai ser o feito, né? o quartinho. Muito trabalho pela frente. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Deus vai nos abençoar, vamos conseguir fazer, vai nos dar saúde e trabalho vai trabalhar. Aí vocês vão acompanhar aí também todo o processo se Deus quiser. E é isso, minha gente. Tenha um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou mais um vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo se Deus quiser. Até o próximo.